Quanto mais a gente desenvolve, menos a gente precisa desenvolver. Esse é o segredinho da coisa. É muito difícil eu desenvolver um projeto 100% do zero. Muitas vezes eu pego projetos que eu já desenvolvi anteriormente, que eu já salvei esses projetos, já consolidei bem esses esquemáticos e reutilizo em outros projetos. Por isso que vocês conseguem observar uma grande similaridade entre os projetos que eu desenvolvo. Vocês já viram eu desenvolver vários hardwares diferentes por aqui e acaba que os componentes que eu uso são quase sempre os mesmos e o esquemático que eu uso são quase sempre os mesmos. Justamente para evitar erros desnecessários do momento de desenvolver a roda do zero. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a fazer o seu primeiro esquemático de circuito impresso utilizando o Outro & Design. A partir desse esquemático você consegue usar essa mesma construção para desenvolver outros circuitos. Eu vou selecionar e usar componentes que eu já uso nos meus projetos por aqui, que eu gosto de utilizar, vou te passar essas dicas também. E também vou deixar esse projeto disponível no Outro & 365 aqui na descrição desse vídeo. Usando esse link você consegue pegar todo esse projeto que eu vou desenvolver junto com você e usar no seu projeto também. Ou seja, copiar e colar para desenvolver a parte ali da sua borde do jeito que você quiser a partir do esquemático que a gente vai construir aqui hoje. Então bora para a minha área de trabalho porque a gente tem bastante coisa para fazer e bastante mão na massa hoje. Bora botar a mão na massa, eu estou utilizando o Outro & Designer para fazer esse desenvolvimento justamente porque ao final dessa aula aqui eu vou disponibilizar esse projeto para você pelo Outro & 365 para que você possa usar esse mesmo esquemático, essa mesma base que a gente vai construir juntos nos seus projetos também. Por aqui eu uso o Outro & Designer e o Outro & 365 para desenvolver os meus projetos. Eu vou deixar compartilhado com vocês aqui na descrição o esquemático básico do Outro & Designer que eu usei por aqui para você salvar também. Isso é possível por conta do Outro & 365 porque eu consigo compartilhar os meus projetos. Então você consegue pegar por aí, fazer uma cópia, desenvolver por aí também e deixar esse esquemático salvo junto com você. O Outro & 365 é uma ferramenta sensacional para o desenvolvimento de projetos. Vou te apresentar rapidinho tudo o que dá para fazer com essa ferramenta. O Outro & 365 é uma plataforma de desenvolvimento de PCBs baseada em nuvem, desenvolvida pela Outro. Ela permite a colaboração em tempo real entre engenheiros, facilitando o gerenciamento de projetos de PCB desde o design inicial até o momento de fabricação. Eu vou construir um esquemático bem básico de um circuito que eu já tenho bem validado por aqui, que é um circuito com 5 LEDs SMD, 1 resistor, bateria e botão. Esse mesmo circuito eu já usei em diferentes projetos e, na minha opinião, se você está começando agora a desenvolver placas de circuito impresso, está querendo evoluir aí suas habilidades de hardware ou até testar esses elementos de design, fazer a sua primeira PCB, eu acho que é um bom circuito para você começar porque é um circuito bem validado, é um circuito fácil, não tem muito erro. E durante esse processo de construir o primeiro hardware, muito provavelmente, você já vai construir vários outros tipos de erros só de começar a aprender a desenvolver alguma coisa e desenvolver com uma nova ferramenta. Então vamos lá, para a inserção dos componentes, eu vou selecionar LEDs SMD. Existem vários modelos, mas eu gosto bastante de utilizar os LEDs 0805, então eu vou buscar eles aqui. Para selecionar o encapsulamento, não precisa muito pensar sobre a cor do LED nesse primeiro momento, mas é legal depois você ver aqui a descrição e alterar essas informações ali na sua boom list para não ter erro, para você realmente ter registrado exatamente qual que é o part number e o modelo do LED que você escolheu. Então eu vou escolher esse LED aqui, que é um LED verde, no tamanho 0805. Aqui mesmo, ele já dá uma descrição bem legal sobre quantos miliamperes e qual que é a tensão de operação desse LED. Essas informações são muito interessantes na hora de construir o circuito eletrônico, mas eu vou considerar nesse vídeo que você já estudou certinho a parte de eletrônica que você quer inserir no seu projeto e nesse momento você está tentando realmente aprender a como passar essa eletrônica para uma placa de circuito impresso. Então detalhes minuciosos da eletrônica vão ficar com você. Então eu vou selecionar esse LED aqui, vou querer colocar ele no meu projeto. E vou replicar ele aqui cinco vezes, vou usar cinco LEDs. Eu vou precisar de um resistor também. Por aqui, para os equipamentos de solda que eu tenho, o resistor no encapsulamento 0805 funciona bem. Se você tem dúvidas sobre o encapsulamento, deixa eu te dar uma dica. Existe uma ferramenta bem legal que você consegue usar para tirar essas dúvidas e entender um pouco melhor sobre o encapsulamento. Olha só, essas réguinhas aqui ajudam bastante nesse processo. Eu tenho uma régua minha que eu comercializo, que eu desenvolvi. Você pode ir atrás aí de um equipamento como esse, que vai te ajudar bastante a entender encapsulamento de componente eletrônico e entender aí qual que é o tamanho de cada coisa na hora de desenvolver um hardware. Se você não se sentir seguro com o resistor 0805, você pode pegar um tamanho um pouquinho maior. Quem sabe aqui, ó, 1206 pode ser uma boa. Caso você ainda não consegue fazer a solda SMD com tanta facilidade, pode ser uma boa procurar para um outro encapsulamento. De novo, novamente, nesse momento aqui, eu não estou muito preocupada com o valor do componente. Eu estou muito mais preocupada com o encapsulamento dele, que é exatamente o componente que eu vou colocar, né? O pad que eu vou colocar depois da minha placa. Então, essa descrição aqui, ela pode ser modificada ainda. A única coisa que você não pode fazer é colocar um componente aqui e depois esquecer de alterar essa descrição e acabar, por exemplo, comprando um componente eletrônico errado. Na hora da seleção aqui, ó, eu consigo ver que esse daqui é um resistor SMD do valor de 1kΩ, tamanho 0805. Então, eu vou colocar ele aqui justamente porque eu estou interessada nesse tamanho, nesse pad, mas depois eu volto na minha boom list colocando certinho qual que é o part number do componente eletrônico, porque não vai ser um resistor de 1kΩ. Para essa construção aqui, eu gosto de usar um resistor de 120Ω. Botão direito, Place. Vou colocar o meu resistor aqui. Agora a gente precisa de um pad de bateria e também de um botão. Vamos adicionar os últimos elementos. Para o pad de bateria, eu procuro para o Battery Holder. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu já tenho mais ou menos uma noção de qual que é o encapsulamento que eu quero, que é um que eu utilizo com bastante frequência aqui. Battery Holder. A biblioteca do Altium é muito boa e é interessante que com o Altium 365 a gente consegue registrar os componentes que a gente mais usa e depois apenas buscar ali pelos nossos componentes eletrônicos de interesse na biblioteca e copiar e colar. Nesse momento eu estou fazendo aqui um processo muito mais parecido com o desenvolvimento de um projeto do zero, né? Onde eu tenho mais ou menos a ideia dos componentes que eu quero. Eu estou aqui procurando e tentando identificar o que eu quero encaixar na minha placa. Mas o ideal mesmo é depois a gente salvar esse esquemático e usar exatamente os mesmos componentes eletrônicos que a gente usou anteriormente para próximos projetos. Porque aí não tem erro. E eu já errei bastante nesse sentido de reconstruir coisas que eu já tinha validado e já tinha construído e acabar cometendo erros desnecessariamente por tentar fazer as coisas do zero. Então aqui ó, tem uns encapsulamentos que eu gosto bastante. Particularmente tem um encapsulamento aqui que ele não funciona muito bem, que eu acredito que seja esse aqui. Onde o pad de contato com a bateria ele é muito pequeno. O ideal seria selecionar um que já tem um contato com a placa um pouquinho maior. Eu até relatei esse problema para vocês em vídeos anteriores lá no meu Instagram. Eu acredito que esse aqui vai ser uma boa, vamos dar uma olhadinha nele. Eu vou botar ele aqui na placa para a gente ver. O que eu estou procurando aqui é um conector de bateria para essas baterias do tamanho de moedas. Então bateria 2025 ou 2032 é esse tipo de conector aqui que eu estou buscando para esse projeto que é o conector que eu mais uso aí nos meus projetos ultimamente. Vamos ver se esse conector aqui vai ficar bom. Por enquanto eu vou deixar ele aqui e depois a gente pode reavaliar ele quando a gente ir para a parte da placa de fato. Só está faltando um botão. Vamos procurar aqui um switch. É o switch que eu estou procurando. Está um pouco mais difícil de encontrar aqui só procurando por switch na biblioteca. Então eu vou partir para buscar exatamente qual que é o part number desse switch. Então eu já vou aproveitar para te mostrar o que você vai poder fazer assim que você baixar esse projeto de exemplo que eu estou deixando aqui. Você vai abrir o projeto, como por exemplo eu vou pegar aqui um projeto anterior que tem, que eu sei que tem o switch que eu gostaria de usar nesse projeto. Aí eu venho aqui no esquemático. Eu pego o determinado switch, CTRL C, venho no meu projeto, CTRL V e está aqui o meu switch. Eu não preciso buscar ele, procurar. Então por isso que é muito interessante você guardar seus projetos, seus desenvolvimentos e utilizar eles em outros projetos. Isso literalmente daria para copiar inteirinho aquele esquemático do projeto anterior e colar ele todo aqui, passar ele para um outro desenvolvimento. Então, dei uma roubada aqui, mas é exatamente isso que você vai fazer na hora que você quiser desenvolver o seu projeto, quiser usar esse meu projeto aqui como base. Vamos construir, então, a ligação. Não basta selecionar os componentes eletrônicos, a gente também precisa construir a ligação eletrônica entre eles. Então, eu vou fazer aqui a construção do circuito. Aí, eu acabei errando aqui, a bateria ficou ao contrário. Deixa eu corrigir. Esse aqui é o PET positivo da bateria e esse é o negativo. E também, vou colocar aqui a indicação de GND. Perfeito? Temos aqui o nosso esquemático. Alguns detalhes aqui. A gente pode colocar a numeração do componente, mudar a descrição aqui também, para o valor que a gente precisa. É muito importante colocar aqui o part number exatamente do componente que a gente está pensando em utilizar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, por enquanto registrado, que eu quero um resistor de 120 ohms. Vou mudar aqui também a descrição do meu switch, a descrição dos meus LEDs, colocando um nome para cada um deles. E aqui, vou colocar como bateria 1. Perfeito! Esse daqui é um esquemático que você pode usar para fazer o seu primeiro projeto de placa de circuito impresso. Lembrando que você pode pegar esse esquemático, dar um CTRL-C, CTRL-V no seu projeto aí, e replicar ele para desenvolver, então, a sua PCB. Então, agora a gente vai partir para a nossa board. Eu venho aqui em design e faço um update do esquemático. Ok. E importo as modificações e executo as mudanças. Agora ele vai trazer todos os encapsulamentos dos componentes que eu acabei de selecionar no meu esquemático, aqui para a minha board. E, ah, olha só, veio aqui certinho o pad de bateria que eu esperava. Em vários projetos, eu já usei pads diferentes de bateria, e esse daqui é o Part Number que eu mais tenho gostado de utilizar ultimamente, porque ele tem uma área aqui de contato bem grande com a bateria. Então, não dá muito problema de mau contato com a bateria e a placa. Esse pad aqui, ele é bem legal de ser usado. Então, gente, agora eu tenho aqui todos os meus componentes eletrônicos, eu posso posicionar eles aqui na minha placa, construir o meu design. Tem vídeos aqui no canal mostrando como desenvolver um projeto utilizando a Altru Designer do zero. Então, já tem vídeos aqui mostrando como fazer board shape, como fazer detalhes, como inserir a sua assinatura, como fazer as trilhas e tudo mais. Então, eu vou deixar isso para um outro conteúdo. O foco desse vídeo aqui foi realmente te ajudar a construir um esquemático básico e também compartilhar com você aqui na descrição desse vídeo esse esquemático para você usar nos seus desenvolvimentos também. Então, agora que você tem esse projeto em mãos, compartilhado com você, é só clicar no link, pegar o projeto para você também, desenvolver os seus designs, e, claro, tirar aquela foto bem bonita, fazer aquele vídeo bem bonito e compartilhar comigo porque eu quero ver os seus desenvolvimentos também. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre desenvolvimento de projetos, deixa para mim aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar contigo sobre o que eu mais amo, né? Desenvolvimento de projetos eletrônicos. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! Tchau!